Música 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 Vamos esquecer de usar os meus benefícios Vamos esquecer dos meus, da tua fidelidade E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero E do teu amor, oh bem Senhor, como que eu quero O mundo da noite O mundo da luz O mundo da luz Se entregar O meu peito E alcançou Um amor assim O mundo não conhece O amor O amor Seja sempre Exaltado Jesus Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em teu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus 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 Oração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus João é de Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Amém 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 Em todo o teu lugar 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 Em todo o teu lugar